Tayara Andresa Que sensação de impotência Eu sentia ali Talvez ligar a ligação Dos piores momentos que eu já vivi Ela chorava nos meus braços E eu não sabia o que fazer Precisava falar pra ela Que eu já sabia o que ele ia dizer Seca os olhos e me escuta Precisamos conversar Foi melhor você saber agora Do que descobrir quem ele ia depois de casar É que há uns dias ele me ligou Falou pra mim que não me superou Porém estava de casamento marcado com outra No caso de você Que eu decidisse como ia ser Se ele ficaria comigo ou com você Que o casamento de você só dependia da minha decisão Eu ainda falando Ela me interrompeu Olhou dentro dos meus olhos e falou Preciso de mais um favor seu Você não pode me negar Vamos lá na casa dele juntas Pra ele ter uma surpresa quando acordar Ainda nervosa comecei a me arrumar Aprendi a ser um homem Nem ela, nem eu Cancelo o casamento As duas você perdeu Ela tá aqui do meu lado Pra te dar o último recado Você não merece nunca ser amado Aprendi a ser um homem Aprendi a ser um homem Nem ela, nem eu Cancelo o casamento As duas você perdeu Ela tá aqui do meu lado Pra te dar o último recado Você não merece nunca ser amado Você não merece Você não merece Você não merece nunca ser amado Você não merece nunca ser amado Você não merece nunca ser amado Você não mereceINE